O agro realmente não parou. Tem uns idiotas aí, né, o fica em casa. Os idiotas, tem alguns idiotas até hoje ficam em casa. Se o campo tivesse ficado em casa, esse cara teria morrido de fome. Esse idiota tinha morrido de fome. E daí fica reclamando de tudo. Agora quem tem salário fixo, ou tem uma gorda aposentadoria, aí pode ficar em casa a vida toda. Legenda Adriana Zanotto